Nesta semana a prefeitura de São José dos Campos disponibilizou uma consulta pública do edital da criação de uma termoelétrica na cidade. A população pode conhecer e opinar sobre essa tecnologia que pretende transformar o lixo em energia. Pelas ruas, uma palavra desconhecida. A senhora sabe o que é termoelétrica? Não. Termoelétrica? Não sei, filho. Também não. O nome complicado está a um clique da explicação. Durante 30 dias será possível acessar o link no site da prefeitura de São José dos Campos, que traz informações sobre a instalação de uma usina de recuperação energética. Uma forma de deixar a população mais familiarizada com a possível mudança, que deve custar 200 milhões de reais. Eu acho que isso dá transparência ao processo, isso dá visibilidade para o que a prefeitura estudou. O investimento todo vai ser feito pela empreendedora. Isso é uma PPP, parceria público-privada. Então a prefeitura pretende fazer uma concessão, o empreendedor constrói, o empreendedor faz a exploração disso, ele vai poder ter o lucro dele com a venda da energia, mas todo o investimento que a gente prevê em torno de 180 a 200 milhões vai ser feito pela investidora. Os useenses produzem hoje 220 mil toneladas de lixo por ano. Nesse ritmo, o aterro sanitário só terá capacidade para receber o material por mais 12 anos. A implantação da usina de recuperação energética propõe uma redução de 60% no volume do lixo, o que ampliaria para 40 anos a vida útil do aterro, além de gerar energia elétrica para 20% da cidade. Na verdade é o seguinte, o que a prefeitura está propondo é um mix tecnológico. Toda a matéria orgânica que corresponde a quase 60% do lixo, essa matéria orgânica vai para um processo chamado biodigestão anaeróbica. Nós não vamos destruir esse incinerador. O que nós vamos fazer é tirar o metano dessa matéria orgânica, a partir do momento que ele reduzir de volume, ele vai ser um composto orgânico, ao final do processo ele vira um composto orgânico que vai poder ser utilizado inclusive na agricultura. Para este ambientalista, a medida é importante. A soma da tecnologia com a reciclagem vai trazer uma qualidade melhor no lixo da cidade. Essa é uma etapa para a gente poder repensar todo o processo de produção de lixo na cidade. Nós temos que mudar a nossa forma de produzir, de vender os produtos, até chegar na questão do aterro sanitário. A área de instalação fica ao lado do aterro sanitário para facilitar na logística dos caminhões. E se engana quem acha que a fumaça vai aumentar a poluição no ar. A produção seria bem menor, porque hoje já existem sistemas de filtragem que possibilitam a menorar esse problema. E o próprio aterro, ele também produz um gás que é bastante ruim para a atmosfera. Esportes, no futebol, depois da eliminação da última rodada da Série A3, o Taubaté dispensou o técnico Abelha. Abelha chegou ao Joaquinzão quando restavam três rodadas na fase de classificação e levou o time para o quadrangular decisivo. Mesmo com três vitórias e um empate, o time não conseguiu acesso e vai disputar a Série A3 em 2012. Em nove jogos, Abelha conseguiu quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Para quem gosta de atividade cultural, a oportunidade está na Virada Cultural, que acontece neste final de semana na região. Os detalhes com Thalita Silva. Aqui na região, duas cidades vão participar da Virada, Caragotatuba e São José dos Campos. Janaína Farnia é a produtora da Virada, eu converso com ela. Janaína, qual que é o principal objetivo? A Virada tem como principal objetivo difundir e movimentar a cultura pelo Estado de São Paulo. Ela é uma realização do governo do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras e busca justamente isso, movimentar, expor, mostrar uma série de trabalhos que de outra forma não chegariam até uma série de cidades. Quais são os destaques desse ano aqui na região? Ah, são vários. A gente tem como principais destaques na região a Elba Ramalho, a Pitty, Almir Sater, Lobão. A gente tem uma série de espetáculos de teatro, Florilégio Musical está por aqui, os trovadores urbanos vão passar por aqui também. Quais são os locais em São José, em Caraguá, que vai ter a Virada? São José é no Parque Municipal, Caraguatatuba é no Parque de Eventos e no Teatro Municipal. São José também tem seis palcos ao todo, também está no Teatro Municipal, no Sesc da Cidade, no Cine Santana. Quais são os horários? Quando começa, quando termina? A Virada acontece das 18 horas do dia 14 às 18 horas do dia 15 e a gente espera muito que todo mundo compareça. Ok, obrigada. Mais informações pelo site www.viradaculturalpaulista.sp.gov.br. Talita Silva, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. Hora de conferir o que foi destaque na edição de hoje do Banho de Cidade. Conselho Tutelar é fechado em Taubaté. O atendimento ao público foi suspenso porque os conselheiros se dizem muito cansados. Eles têm de fazer mil atendimentos por mês e alegam que há dois anos e meio não tiram férias. Saúde em alerta. Diabetes afeta 10 milhões de pessoas no Brasil e a cada dia 500 novos casos surgem. Os maus hábitos fazem com que as crianças também façam parte desta estatística. Padaria é parcialmente interditada em Taubaté. No local foi encontrada a mercadoria com data de validade vencida. O dono da padaria e o filho dele foram liberados após pagamento de fiança. O Banho de Cidade fica por aqui. Assista agora ao Jornal da Band. Nosso jornalismo segue na internet, mande sugestões e reportagens e ainda reveja as nossas matérias no site da TV Banho de Vale. Pelo Twitter acompanhe atualizações do jornalismo. Tem ainda o Big Band para você interagir e mandar sugestões e críticas pelo número que aparece no seu vídeo. Amanhã você fica bem informado logo cedo. Então, acontece regional às 7h30 da manhã. Boa noite. Boa noite e a gente se vê amanhã. No programa Falando Nisso, descubra os benefícios da ozonioterapia. Assista agora ao Jornal da Band. E às 10h15 da noite assista. Polícia 24 horas. Olho na tela. Olho na Band. Olho na Band.